Eu tenho uma história que estão sentados aqui, a minha direita e a minha esquerda. A Cláudia apoia a Azimuth, cadê o Marcos? Tipo você, Marcos, assim, quando a gente não era nada. Ela apoia, a gente precisava fazer um exame e a gente precisa de um contato no DASA. Na DASA, e aí aparece essa flor na nossa frente, nos acolheu com tanta doçura e nos ajudou a desenhar um caminho aí do diagnóstico. E ela é uma mulher muito generosa, que apoia causas femininas. Tati, depois conversa com ela, para ela te contar um pouco e você contar para ela. Tati tem uma startup de impacto social, Cláudia, e depois ela te conta, um trabalho lindo. E o Fabrício, cliente de duas casas... O que você falou? Não, atrasado. Não, atrasado. Cadê a KT? O Fabrício, que também é da turma... A primeira turma do doutor Marcelo, de alguma forma é filho dele também, nesse sentido. Está na indústria farmacêutica e ele é um homem fora do tempo dele, porque há anos ele já tem sido incomodado por essa questão da experiência e levando isso para a farmacêutica. E onde ele vai, ele é um incomodado, assim, e vai e faz barulho. E é um pouco do que a gente vai ouvir aqui, hoje ele está na Novartis. Primeiro, muito obrigado, né? Eu acho que é uma honra estar aqui com vocês e acompanho um pouquinho do seu trabalho, Luciana. E eu acho que é de pessoas assim que a gente precisa todos os dias, né? Para mudar, a jornada se muda por pessoas, né? E eu acho desde que elas tenham o interesse, você tem que ser genuíno também. Porque não adianta você ter interesse se ele não é genuíno, né? Se ele não tem uma causa, né? A gente, todo mundo tem que pagar o boleto, como diz, né? Mas vamos também, não precisa fazer o boleto sendo a, vamos dizer, uma cruzada, né? Acho que a cruzada tem que ser na busca de fazer o bem. E eu adoro a doença farmacêutica, adoro quando o pessoal fala Dark Side. Eu falo, nossa, que legal. Porque Dark Side é tão grande, né? Porque é um personagem tão... O Jornada nas Estrelas. Então, eu falei, bom, que bom, né? Porque a indústria, ela tem muito a nos ajudar, nos ensinar. E eu acho que eu gosto desses desafios. E experiência é fazer o paciente não ser ao redor do 360 só. Ele tem que ser ativo, né? Se ele não for ativo, todo mundo só gira em volta. E quando eu chego na indústria, a indústria tem sérios meandros. Porque, no fundo, a gente tem um produto sempre como carro-chefe ali. E aí, esse produto, como a gente administra esse produto e como a gente quer que esse produto, ele realmente vai chegar no ponto final, que é o paciente. E aí, o paciente é ser humano, né? Aí fica paciente. Para mim, parece etiqueta, né? Paciente. E a gente gosta de uma etiqueta, de um rótulo, né? Então, eu acho que nós somos humanos. E os humanos têm dores, alegrias, tristezas. Essa é a arte bela da vida, a arte da evolução. Então, nós estamos aqui para evoluir. E os cenários que nos apresentam, a gente tem que sambar. Senão, por que existia a escola de samba, né? Para sambar. Porque, de alguma maneira, ali, em uma hora, 3 mil componentes sambam numa forma que faz uma harmonia. Pode ser estrondorosa, esplendorosa. Ou pode ser, às vezes, com falhas. Que é a nossa jornada de vida todos os dias. Quem já foi no Alta Diagnósticos aqui? Quem já experimentou? É o filho dela, como ela disse. Tive oportunidade, junto da Silvia, ela apresentando. Vem aqui ver isso. E olha daqui. E o Alta hoje se posiciona no mercado. Olha eu falando para ela. Mas pela experiência. Pela experiência. Pela experiência que ele proporciona. Então, ele veio numa marca, dentro do Grupo DASA, para proporcionar uma experiência super diferenciada. E aí vai a minha primeira pergunta para você. Então, assim, quais são os grandes diferenciais? Como é que você conseguiu, e eu sei que é o fruto de uma equipe, né? Mas que saiu da tua concepção, trazer esse diferencial de experiência. E você fala um pouquinho sobre os pilares estruturantes, né? Que viabilizam essa boa experiência. Claudinha, por favor. Claro. Lu, o Alta... Não tinha o nome ainda. Então, eu vou falar quando a gente criou antes do nome. O que eu sonhava? É lógico que eu já trabalhei em todos os nichos socioeconômicos. No momento que você cria uma coisa, você tem que saber para quem você trabalha. Então, o primeiro insight que me deu é... Eu olhava para o meu sonho de criar alguma coisa onde o paciente se sentisse bem. E eu pensava, como você é sempre insatisfeita com tudo, e se não acontecer bem? O que você vai fazer num lugar que pode ser o máximo? Porque eu tinha tido algumas experiências em lugares considerados como percepção legais. E não precisa ser só na saúde. A gente vai em hotel, em companhia aérea, em clube, em restaurante. E eu sempre olhava como as pessoas tratam o problema. Esse era o meu principal ponto. Era a minha tese. Como se trata um problema. Porque quando você está num lugar que a percepção da experiência é ótima, se tiver um problema, e ele for tratado também de forma exclusiva, ótima, esse lugar realmente é ótimo. Agora, se esse lugar for ótimo, quando tudo acontece bem, e na hora do problema for um desastre, aí tem alguma coisa que precisa ser arrumada. Tem alguma coisa que precisa melhorar. E essa era a minha, assim, eu diria que era a pulga que ficava atrás da minha orelha, em todo lugar que eu ia, porque eu tenho um negócio, eu já contei para você, que eu tenho uma enzima diferente para os biólogos, biomédicos, médicos que estão aqui, farmacêuticos. Eu tenho uma enzima que eu nasci com ela e ainda não entendi como que ela cresceu tanto. Que é a tal da insatisfatina. Eu tenho uma insatisfatina com tudo. Meu marido fala, minha mãe fala, todo mundo, minha enteada fala, todo mundo fala, minha sobrinha. E essa insatisfatina me fez querer ouvir. Então, meu primeiro ponto de início dessa concepção foi escutativa. A gente fez uma grande pesquisa com esse nicho que a gente queria trabalhar para ouvir o médico e ouvir o paciente desse nicho, o que estava faltando. E quando a gente ouviu, isso faz 10 anos, o Alta faz 10 anos esse ano, a gente ouviu de tudo. E quando a gente conseguiu entender o que eram as necessidades mínimas e mais, vamos dizer, frufrus que existiam, a gente conseguiu montar um projeto. E quando eu falo a gente, é lógico, a concepção do neném foi minha, mas se eu não tivesse as pessoas que acreditavam junto comigo, isso não ia acontecer. E aí eu pensei em três grandes pilares, olhando para tudo que existia de necessidade. O primeiro era que tanto o paciente quanto o médico precisavam ter a melhor experiência com um médico que os apoiasse. A experiência técnica, a segurança técnica. Parece bonito quando a gente fala Disney, o maior valor da Disney é a segurança, mas de fato, você não sobe numa montanha russa se você não tiver segurança. Está tudo bonitinho, enfeitado com cara de Harry Potter, de Everest, disso, daquilo. Mas, atrás disso, tem um pilar principal no propósito deles, que é a segurança. Então, esse foi o primeiro ponto que eu pensei. O segundo foi, eu dou risada disso, porque quando eu fui falar que médico e que segurança técnica não gosta de andar de fusca, gosta de andar de Ferrari, e meu marido coleciona carro antigo, então gosta de um fusquinha, eu falava médico gosta de andar de Ferrari, eu conheci o Bush, que fazia medicina nuclear, que tinha um fusquinha 1900 e bolinha. Ele falou, eu não abro mão desse. Mas, de fato, equipamentos avançados, tecnologia avançada, era um segundo pilar que ia precisar existir. Então, ia precisar ter um investimento para isso, e isso tinha que estar claro. Tinha que estar claro para quem ia investir num projeto maluco como o meu. Porque já existiam players no mercado excelentes. O que essa louca vai trazer, já que já existem excelentes players no mercado? Mas eu ouvia coisas que estavam acontecendo e que valia a pena para mim esse sonho, esse projeto. E o terceiro, e aí vem um pouco do que vocês começaram a falar, é o que eu abracei. Eu fiz um laço de serviço diferenciado e exclusivo dentro do Alta. E aí, não é parede. A parede é bonita, as unidades são bonitas, mas é muito mais que isso que eu chamo de magia. É um monte de pontinhos. E quando a gente fala, quando eu li lá a CX, para mim, ele se traduz de uma maneira prática. Não fica lá no imaginário de todo mundo. Como é difícil falar de experiência. Não. É fácil. Aonde você trabalha, seja na educação, na farma, na distribuição, quais os pontos de contato que tem, ou paciente, ou médico, ou aloe, ou seja o sangue, ou o remédio, ou seja lá o que for, quais os pontos de contato da jornada inteira. E é assim que eu fiz a experiência do Alta ser diferente. Mesmo para tratar um problema. E eu posso contar, se a gente ficar duas horas aqui, eu conto 200 problemas. Mas como ele é tratado, faz toda a diferença. Então, se você mapeia todos os pontos de contato, cria os atributos necessários para você levar a sua marca com a sustentabilidade, com a perpetuidade, que não podem depender de mim, e sim das pessoas, e você sonha, eu vou terminar com o atributo principal, além dos três pilares estruturantes, que é paixão. Para mim, não dá para eu transmitir para ninguém se eu não tiver paixão no que eu faço. Então, se você não gosta do que você faz, comece a pensar em fazer outra coisa, porque não é ir todo dia trabalhar para você fazer uma carreira, é porque eu amo o que eu faço. Então, se eu amo o que eu faço, esse atributo, que para mim é o molho dos três pilares estruturantes, fizeram com que eu construísse uma marca que hoje é um legado para a DASA, é um legado para a sociedade, e que a gente pode criar em qualquer nicho. É lógico, não vai ter a pantufa para ele fazer o exame que ele leva embora. Não, mas no setor público que eu já trabalhei, você pode fazer outras coisas. O que espera uma pessoa? É acesso? Facilidade? É não precisar ler quando ele não sabe ler? Será que a gente pensa isso? Quando alguém não sabe ler, impedir do médico, o que o médico dá? Na cabeça do médico, ele dá, o cara vai na farmácia, sabe o que ele está tomando, ele não sabe o que ele está tomando. Então, para mim, isso é experiência, esse é o que eu fiz para construir o alto. Traz um pouco de como é que você vê, à luz da tua visão madura, a questão da experiência, para quem é cliente do sistema público de saúde, que não tem, talvez, o investimento, que é um dos pilares estruturantes, que talvez não tenha os melhores médicos, talvez, às vezes, os melhores estão lá também. Mas, traz um pouco da tua visão. O sistema público, ele entrou muito na minha jornada, antes da Novartis. Estou na Novartis agora, desde 2019... É, três anos, dois anos já fez. Que eu voltei para a Novartis. Novartis foi a minha primeira companhia, depois saí, aí eu voltei para a mama. Sempre área médica. Mas, na AstraZeneca, quando eu estava na AstraZeneca, a gente montou um squad. E um dos pontos desse squad era falar com pacientes. E aí foi onde eu liderei isso, e eram pacientes muito do público, porque era linfoma de células do manto. E foi vários hospitais escutar pacientes. E aí nasceu o primeiro ponto. Como que a indústria não pode chegar ao paciente? A gente chegou até os pacientes de uma forma que a gente construiu um processo para chegar até o paciente com o aval das instituições. Unifesp, Estanta Marcelina, que ajudaram a gente bastante nessa construção. A partir do momento que você se conecta com o paciente, com a pessoa, com o indivíduo, e você não escuta ele como uma patologia, mas como um ser humano, e aí você leva isso para dentro de casa e monta a área que a gente montou, a área de hemato na AstraZeneca. Então, esse olhar do público, o paciente do público, ele é muito agradecido. ele é muito agradecido aos profissionais, é o que ele recebe. Ele não tem noção do que está por trás, porque essa falta, às vezes, de saber o que ele... Ele não consegue interpretar o que ele lê. A gente tem os protocolos clínicos. A pesquisa clínica é uma porta de entrada fabulosa. Hoje a Novartis, na época, não é propaganda não. A AstraZeneca também faz. Outras companhias também fazem. Hoje, para se desenhar um protocolo clínico mundial, não se desenha mais se não tiver o paciente na construção do desenho. Infelizmente, a gente não desenha aqui ainda, porque isso fica lá fora. Mas isso já é um ganho enorme de ter o paciente na concepção do protocolo, do desenho, do estudo clínico. E aí, quando eu volto para a Novartis, para a MAMA, para a área médica, eu falei, gente, cadê o paciente? Cadê a história do paciente? E quando a gente conversou com os pacientes, ah, não tem processo? Vamos construir o processo. Incomoda? Incomoda. Incomoda as áreas? Incomoda algumas áreas. Mas a gente construiu o processo, a gente conversou com o paciente. E cada paciente ficava em conversa com a gente em torno de uma hora. O Marcelo ajudou a gente muito na construção de um roteiro, para que não ficasse uma coisa tão robótica e tão mais humanizado possível. Agradeço muito, Marcelo. Nasceu um projeto de Listen to Me, dentro da Novartis, que hoje o projeto já está no Global. E quando surgiu a possibilidade de vir para acesso público, eu me candidatei. Primeiro foi me candidatar. Porque hoje incorporar uma nova tecnologia no SUS para chegar no paciente é uma luta gigantesca. Gigantesca. Porque a indústria tem todos os meandros dela em cima de um produto. Mas ela pode também ajudar muito nessa jornada. E quando as áreas se entendem e vê que todo mundo se ajudando é mais forte, quem ganha isso são os pacientes. Com certeza. Então, hoje, a minha dedicação agora é o acesso público por causa do que é o SUS. Porque o SUS vai muito além de você entregar o remédio para o paciente. É muito além. Porque é processual a complicação. As instituições têm conflitos, não se comunica. Comunicação é falha. É muitos órgãos... Por exemplo, só a Unifesp tem três entidades lá dentro. É a Universidade Federal, é o Hospital São Paulo e a SPDM. Três para coordenar um hospital com faculdade junto. É muita gente mandando. Então, na sua visão, esse olhar cuidadoso e competente à luz do mercado privado ainda falta trazer para o público. Porque essa falta de comunicação compromete a experiência, que compromete a compreensão, que compromete o resultado do tratamento. às vezes, no privado também, tá? Eu sei que tem o alto aqui, mas o privado também. A gente fez um trabalho, e eu também no privado, antes. E você vê que, às vezes, eu vi mulheres falando... Eu queria perguntar para o médico porque eu queria fazer sexo com o meu marido. Eu tinha vergonha de falar aquilo, porque aquilo, para mim, parece que eu ia falar alguma coisa que era muito além do que eu... Eu não queria falar de tratamento naquele dia, e eu não queria falar que eu tinha que pagar. Ela só queria falar disso. Ela falou que eu quero ter prazer com o meu marido, porque eu não sei quanto tempo eu tenho ainda. Eu estou preocupado em viver aquela vida. Então, no privado, ainda você tem... A gente vive uma sociedade ainda bastante complexa no ponto de vista de valores. E o SUS, ele tem uma raiz aí. A raiz dele é maravilhosa. Eu acho que a intenção é maravilhosa. Tem profissionais dedicadíssimos. mas o sistema é o que complica. E a comunicação entre os sistemas. E você vê, a oncologia, onde eu atuo, é 100% privado, porque são prestadores de serviço para o SUS. Então, é o privado dançando com o... Fornecendo serviço para o público. E aí eu vou para uma última pergunta e aí o discurso de fechamento dos dois. da nossa conversa, que foi rápida, mas ela foi poderosa. Estão te perguntando se existe a intenção de levar os serviços do alto. Essa pergunta é difícil. Talvez até um pouco estratégica. Fique à vontade para responder. Se tem... Existe a intenção de levar o serviço do alto, essa alta qualidade, para o sistema público. Se existe alguma iniciativa de vocês nesse sentido. É um privilégio trabalhar na DASA por conta disso. Como eu falei, a gente tem mais de 40 marcas. E a gente tem uma marca, que é a marca CL, que trabalha no sistema público. CL é o laboratório que atende a todo sistema público. Então, o alto, especificamente, pelo nível de investimento, não consegue. Porém, o alto trouxe algo intangível para a DASA. num momento que a DASA... Eu conheci a DASA quando ela nasceu. A DASA passou por vários processos. E a gente... Você falou muito certo, Fabi, sobre rótulo. A gente tem uma mania de botar rótulo nas coisas que é, assim, incrível. A gente fala... Essa é loira, é magra, é gorda, é careca. Isso com pessoas. Aí, quando a gente fala de vegetal, a gente fala que essa planta é feia, não dá aqui, seja lá o que for. E a gente faz isso com os serviços também. Então, existem serviços que foram pioneiros. Hoje, quando a gente fala vendi, abri IPO, fiz isso, fiz aquilo, é algo feliz para as empresas. Quando a DASA fez isso a primeira vez e foi a primeira, o mercado quase que comeu a DASA. Os médicos falaram ali só tem banco, só tem... Passou tudo isso. Isso são ciclos de todo mundo. E outros grupos já passaram por isso também. Por quê? Porque vem uma coisa a curto prazo, porque você tem que entregar resultado e, ao mesmo tempo, quando você cria um ecossistema que te permite trabalhar de... Ah, 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 eu brinco que é o agargalhada até quem não tem acesso, quem vai no sistema público porque não consegue ir, é gratificante. E o Alta trouxe para a DASA quando a gente criou e foi um presente isso para mim, quando eu ouvia as pessoas falarem ah, isso aqui é igual ao Alta. Ah, está fazendo tão bem. Por quê? Porque é o intangível. Eu não fiz isso no estudo de viabilidade do Alta do que eu ia pôr de investimento para ter o dividendo para o acionista. Não era isso. Era o intangível que pode quase que contaminar para o bem todas as marcas. E a CL, a turma da CL também vai no Alta. Vai lá visitar. Tem coisa que não custa dinheiro. Sorriso do manobrista não custa dinheiro. A cordialidade não custa dinheiro. Mas custam educação. O que é educação? É primeiro você dar acesso. Eu sempre falo que lá na faixa de Gaza se você der uma rosa para alguém que só carregou uma metralhadora a vida inteira ele não vai saber o que fazer com a rosa. Mas se você ensinar o que é a rosa que gesto pode ser feito com a rosa você faz a diferença para ele e para a casa dele. Diz um amigo meu que quando isso é feito quando você faz uma gentileza extrema para essa mulher que quer estar com o marido dela os baby dolls e os e os pijamas eles balançam no armário. Porque é a gentileza. Porque é o amor. De novo vem o amor. E eu acho que o intangível vem. Então assim claramente falando o Alta não pretende no seu plano estratégico prestar serviço para mas acolher educar fazer ciclos de conversa com o sistema público com todos eu concordo com você o SUS é uma riqueza que a gente tem no Brasil. Se a gente souber diz o Polara que não precisa de dinheiro precisa de gestão se a gente souber juntar as duas coisas o dinheiro e a gestão boa a gente torna diferente. Mas eu queria pôr uma pimenta para terminar nessa resposta que é a informação vocês todos na distribuição na farma na prestação de serviço trabalham com informação e as empresas mais do que treinar educar fazer todo todo ciclo CX que a gente espera que faça elas precisam estruturar as suas informações para a gente ter mais do que informação e sim dado estruturado. Quando a gente tem dado estruturado a gente analisa estuda e age melhor a gente consegue melhorar quando a gente sabe a quantidade de erros que a gente tem quando a gente sabe a quantidade de pacientes do mesmo sexo idade ou que tem uma determinada patologia para a gente agir é o conhecimento da jornada e é você pontuar o dado estruturado nas empresas então em todas as empresas onde vocês trabalham ou tem influência de conversar esse para mim é um ponto além de toda jornada que a gente deve trabalhar que vocês devem sensibilizar ninguém vai sair fazendo se vocês não forem as lideranças que começarem a sensibilizar sobre esse assunto porque é um assunto que daqui para frente ele não morre ele só cresce então o meu ponto além de não o alta não vai fazer isso mas o alta pode dar dado eu sei que o paciente gosta mais do todo mundo que já foi no alta do lanchinho eu sei mais do que o médico o paciente adora o lanchinho então eu sei porque estatisticamente eu sei eu tenho dados estruturados que me mostram o lanchinho é o que ele mais gosta adianta fazer o lanchinho então no concorrente para fazer já tem caro mas não deu certo por quê? porque não é uma coisa é um monte de coisas é multifatorial como todas as síndromes que todos vocês trabalham e conhecem acho que a experiência ela nasce da nossa mesmo a gente vive uma experiência ou não vive uma experiência o que é experiência para mim é igual falar de ética se eu perguntar para cada um aqui dentro o que é ética cada um vai dar uma resposta e ética é uma palavra experiência também é uma palavra a gente tem que só lutar dia após dia para que isso não vire uma palavra apenas então eu acho que a gente é provocar onde a gente estiver seja a indústria seja a gente fez um trabalho só fazendo um parênteses a gente fez um trabalho que um dia eu parei no meio das nossas conversas durante a pandemia a gente fez um trabalho voltado para o médico eu falei gente tem um ser humano sentado ali olhando o paciente e às vezes ele está com mais problema que o paciente que está na frente dele e aí a gente não olha para ele a gente fez um trabalho de olhar e tentar chegar em uma persona para entender esse ser humano que ele tem ali o poder vamos dizer de prescrever um tratamento e de fazer uma condução de jornada de uma outra pessoa olha o que um profissional tem na mão e às vezes o paciente o Marcelo está aqui como médico o paciente fala olha eu quero sair daqui curado o que você vai fazer eu não sei mas eu quero e tem paciente que quer enfrentar a junta jornada então tem pessoas nós somos diferentes então dentro do ecossistema de saúde quando se fala que a palavra é linda ecossistema de saúde o paciente ele não pode estar no centro porque no centro senão fica parecendo um carrossel fica só girando 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 e ele fica lá que nem um bobo tadinho porque para onde eu vou então ele tem que estar junto nesse ecossistema ele tem que estar junto nessa construção porque só assim a gente muda alguma coisa a gente muda a nossa vida então assim se a gente quer ficar na mesma tá bom mas não enche o saco dos outros então não vai atrapalhar a vida do coleguinha você fica lá porque também a pessoa tem livre-arbítrio de escolher aquilo que ela quer mas o que eu trago de mensagem é isso a indústria ela tem um produto ela tem um produto hoje a minha maior briga dentro da indústria é que a gente deixe de falar de produto e a gente passa a experiência desse produto na verdade como ele vai chegar e o que ele vai construir então a gente não entrega mais um produto a gente vai entregar realmente uma experiência e a gente está tentando fazer isso com o SUS também agora a gente começou um trabalho com câncer de mama a gente vem fazendo um trabalho gigante uma luta gigante com o governo federal e eu acho que isso é muito legal porque não existe governo bom ou ruim existe governo não existe palavra ruim ou boa existe palavra então a gente não pode apontar porque quando a gente aponta a gente muitas vezes a gente deixa de agir é muito mais fácil apontar então é o que a gente tem para hoje então vamos resolver o problema que tem hoje entendeu se amanhã tiver outra coisa beleza se não tiver começa com a gente dessa forma eu finalizo muito aprendizado nessa manhã para mim a palavra que fica é ouvir o raio da escutativa é ouvir abrir mão da gente e ouvir estar atento entendendo qual é o nosso papel nesse mundo dentro da nossa vida profissional a gente pode fazer a diferença Claudinha muito obrigada pela tua presença aqui uma honra Fábio muito obrigada